Quais são os melhores celulares para você comprar para a sua criança? Então, estou com uma criança aqui para falar o que ela acha, quais são os aspectos interessantes dentro de um celular que ela acharia interessante. Eu acho bom que tenha uma bateria que não acabe muito rápido, que tenha a tela bem grande, que rode bastante jogo e que seja a prova d'água. Porque se uma criança estiver mijando, daí cai na privada e daí ferra tudo. Pois é, pode dar problema, isso já é uma coisa normal, né? Esse vídeo não é a questão do mérito da criança usar o celular ou não, isso é uma decisão dos pais. Mas vamos para a lista, baseado nesses critérios para montá-la. Baseando nessas características, vou falar os celulares que eu recomendo para crianças. Os celulares começam a partir do TCL T7, que é um excelente aparelho custando 500 reais. As suas vantagens é, ele possui uma tela grande, bom espaço de armazenamento e um processador que roda todos os jogos, talvez no mínimo. Mas, no geral, ele tem um bom processador pela faixa dos 500 reais, fora o bom armazenamento. LG K12 Plus, nesse caso, custa 580 reais todos os preços pelo site Zoom. Ele tem um excelente desempenho pela faixa de preço. Ele dá um celular, inclusive, que tem um bônus que ele tem tela grande e alta resistência a impactos. Ele tem uma certificação militar, o que ajuda se a sua criança resolver a derrubar o aparelho, né? Mas, por isso, ele tem um bom desempenho e grande tela. Agora, Samsung Galaxy A10, com 615 reais. Ele tem como diferencial uma tela grande, boa bateria, mas o grande diferencial dele é o processador, que é muito potente pela faixa de preço. Roda os jogos tranquilamente, até talvez em uma qualidade média, já. Ele já não é gráficos tão básicos que ele roda. É um bom celular pela faixa de preço. Zenfone Max Premium 1, com o adendo de que eu tive problemas com os celulares da ASUS. E, para mim, os celulares da ASUS não compensam, pois não são confiáveis. Mas, se você quiser se arriscar, ele é um excelente aparelho por 700 reais, pois ele possui o Snapdragon 636, que é um processador muito potente pela sua faixa de preço. Fora tela grande e boa resistência. Moto G7 Power, 850 reais. Mas, tem uma bateria ainda melhor, tela ainda maior que o aparelho anterior. Desempenho, não é tão grande coisa, mas é excelente pela faixa de preço. Fora a resistência dele, que também é boa, porque ele utiliza como material principal o plástico, além da tela grande. São características positivas do aparelho. Max Premium, de novo, só que é a versão de 64 GB de armazenamento, que é melhor. Porque, para a sua criança, ela vai querer lotar o aparelho, e ele continua valendo a pena nessa versão, pois ele gera um aparelho bom, com excelente desempenho pela faixa de preço. Nesse caso, ele não sobe tanto, ele sobe para 900 reais, mas que continua valendo a pena pelo preço. Mais cuidado que a ASUS. Galaxy A50, já é um aparelho um pouco mais complexo, mas continua sendo uma boa opção, porque ele é resistente, tem uma excelente bateria e um excelente desempenho na faixa de 1200 reais. Mas, já não é um celular tão básico, para rodar jogo mesmo, para isso, ele é excelente. Se você quiser dar esse grande presente para o seu filho, roda jogo com ótimas qualidades. LGG7 é o aparelho que eu achei melhor custo-benefício, que é a prova d'água. Infelizmente, aparelhos da prova d'água são bem difíceis de achar, são caros, mas por 1.400 reais é um excelente aparelho. Embora seja antigo, ele continua com um excelente desempenho. É a prova d'água, câmeras boas, mas a grande diferença é que ele continua com um excelente processador. E tela pela faixa de preço. LG de novo, pô. A LG, depois eu falo o que eu acho, mas a LG está dominando porque é barato, mas a LG G7 Fink é um top de linha por um preço baixíssimo. Fora o fato de que ele também é a prova d'água e tem tela grande. Então, é um excelente aparelho por 1.617 reais. Enquanto o tirou era 1.400. Galaxy A70, vantagem, super tela. Não tem o melhor desempenho, tem uma bateria muito boa, está no top das baterias. Mas a grande questão é, é uma tela absurda, é quase um tablet. Por 1.700 reais, não vale a pena exatamente. Mas se você quer ter uma tela lona, ele compensa sim. E vou... Se inscreva no canal, deixe seu like. E... O análise de tudo, vai ver seus comentários. Exatamente, vai ver seus comentários e vou respondê-los. Exatamente isso, ó. Beurr!